Galera, vamos ver o que chegou nessa caixa aqui, o que acabou de chegar aqui. Essa distribuidora aqui, gente, eu comprava, antes eu comprava mais com ela, agora eu tô comprando pouco, né? Porque só algumas coisas mesmo que ela tem um preço legal, né? Que me atende aqui, pelo menos no momento. Então, um pouco do material da Illumin, ela tem um preço muito bom, tá? Essa distribuidora aqui, ó, Bartolfio. E o bacana é que ela aqui na minha região, você comprando R$175,00, R$175,00, ela já entrega pra você. Então, uma pequena reposição, só do que eu tava precisando mesmo, que ela tinha um preço legal desse produto aqui. Chegou aí, ó, apenas essa caixinha aí, ó, tá? E ainda dá prazo, faz o boleto aí, ó, com pouco, esse pouquinho de compra, né? Uma pequena reposição, eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui. Ó, isso aqui ela tem um preço muito bom, tá? O material da Illumin, em geral, ela tem um preço legal. Aí chegou esse T adaptador de energia, ó, 2P mais T, tá? Da Illumin, ó, top. Vem esse pacotinho com 10 unidades, tá? Show, né? Três pinos, três furos. Então, chegou esse Pino adaptador, sempre tô comprando com ela. Chegou alguns rolos aí, ó, de pintura, mas antes eu vou falar que também chegou aqui, ó, da Illumin. Também Pino Fêmea, tá, da Illumin. Pensa no material que vende bastante. Tanto Pino Fêmea quanto Pino Macho aqui na loja, gente. Tem bastante saída. Chegou também, pacotinho com 10 aí, o Pino Fêmea. Também da Illumin, tá? Sempre Pino Macho, Fêmea, eu compro da Illumin. São realmente pinos aí de muita qualidade. É bem fácil o formato de colocar o fio. Pino Fêmea aí, top de linha da Illumin. Vamos ver o que mais. Essa parte de pintura eu vou deixar... É pouquinha coisa mesmo, gente. Só um complemento, tá? E aí teve também essa broca aqui, ó. Broca de concreto da marca Illumin. Tô sempre comprando. Essa broca não pode faltar, gente. É a que mais sai aqui na loja. Broca 6 pra concreto. É o tamanho que mais sai na loja, tá? E sempre compro da Illumin, né? Da Illumin porque tem alguns profissionais de trabalho aqui perto e só compram se for da marca Illumin. Que realmente é uma broca aí de uma ótima qualidade, tá? Ela consegue furar porcelanato. É uma broca top de linha aí da Illumin. E essa 6 milímetros é a que mais tem saída. Tanto a 5 quanto a 6. Tem muita saída aqui na loja. E também... E também essa bucha aqui, ó. Bucha de parede aí. Da marca Usaf, ó. Vem com 500 unidades. Essa aqui é uma bucha 10 com aba, tá? Sempre de preferência, gente, comprar essas buchas da marca Usaf. Porque os profissionais, eles gostam mais. É uma bucha com qualidade superior. Muito boa, que ela tem essas garrinhas aqui, ó. Então, ajuda muito na fixação ali da parede, tá? Um pacotinho 500 unidades aí. Bucha 10 com aba. Um pedido pequeno, ó. Rolo aí da Atlas também, ó. Rolo da Atlas. É... A Atlas é uma das melhores marcas aí. Quando a gente se refere a ferramentas de pintura, né? O rolo, suporte, rolo e vai. Então, a Atlas aí, ó. Rolo de 23 centímetros. Para superfície lisas. É... Pra tinta PVA, látex e vai, ó. Antiresping econômico, tá? Também chegou a esses rolinhos aqui da marca Compel. Já marca mais simples, ó. Então, rolo de 9 centímetros. Tava com preço muito bom nessa distribuidora. É... Respingo zero. E também os rolinhos de 5 centímetros. Também respingo zero, tá? Então, pedido pequeno. Essa distribuidora, eu posso pedir ali. R$175,00, ela já me entrega. Então, quando é uma pequena reposição, faço rapidinho o pedido e eles entregam pra mim. Tá bom? Então, mais um vídeo pra vocês. Já se inscreve nesse canal. Deixa seu like. Deixa o comentário se ficou alguma dúvida. Grande abraço. Até o próximo vídeo, hein? E tchau, tchau. Tchau.